A partir de agora, o quadro Opinião com Jaerto Negreiros. Boa tarde, Jaerto. Boa tarde, Mário. Boa tarde, amigos ouvintes do Jornal Facturão. E o quadro Opinião de hoje, desta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, véspera do Dia da Mulher. Estamos vivendo aí o Mês da Mulher. Amanhã é um programa especial pelo Cristóvão apresentado com várias personalidades mulheres aqui da nossa região que estarão em destaque. E, no Mês da Mulher, tivemos aí um fato deveras lamentável. O deputado estadual Arthur Duval, mamãe falei, deputado estadual de São Paulo, fez umas falas preconceituosas em um grupo particular de WhatsApp com relação às mulheres, dizendo que as mulheres ucranianas eram fáceis porque eram pobres, e isso repercutiu, e muito, no mundo da política. O mesmo deputado chegou a São Paulo no final de semana, na sexta para o sábado, na Ucrânia, e tentou se retratar. Disse que realmente falou as falas, mas que foi num grupo privado, e estava muito arrependido por isso. Mas isso repercutiu bastante, dentro, inclusive, do seu próprio partido. Ele, que queria ser candidato, estava postulando o cargo de governo do Estado de São Paulo, acabou desistindo, ligou para a presidente do partido, que é mulher, e desistiu da sua candidatura ao governo paulista. Repercussão imediata por parte de toda a classe política, e no Mês da Mulher ficou realmente muito chato, muito complicado, essa fala extemporânea do deputado Arthur Duval, que agora pode sofrer, inclusive, um processo de cassação na Câmara, na Assembleia Legislativa Paulista, o mesmo é deputado estadual, e em virtude dessas suas falas. Já tem processos contra eles, irão abrir processos alguns partidos, alguns parlamentares de decoro parlamentar, falta de decoro parlamentar, e o mesmo pode perder o mandato em virtude dessas falas. Então, é lamentável que falas misóginas, preconceituosas, principalmente com relação à mulher, no Mês da Mulher, tenham acontecido, e esse deputado realmente perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, e essas desculpas dele, sinceramente, não valem. Com relação às páginas amarelas, a entrevista do senador, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também repercutiu bastante no cenário nacional. A entrevista que o ministro Ciro Nogueira deu, as famosas páginas amarelas da Veja, repercutiu bastante, pois ele fez aquela comparação que o Lula, de 20 anos atrás, de 2002, quando ele o apoiava, é muito diferente desse Lula, muito pior desse Lula, que é agora de 2022. Entrevista vinculada pela TV Meu Norte, inclusive ao jornalista Amadeu Campos, quando ele era aliado do governador, aliás, do presidente Lula, ele tecia vários elogios, se criticava bastante o presidente Bolsonaro. Mas agora, com o ministro da Casa Civil, mudou de opinião e hoje ele faz críticas pesadas ao presidente Lula e coloca o Bolsonaro nas alturas. Enfim, fatos e acontecimentos da política. Nesse ano de 2022, por ser humano político, vale ressaltar também a importância do que a gente compartilha nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Se é fato ou fake, há mecanismos e ferramentas para você descobrir isso. Então, não compartilhe fakes, pois você pode pagar por isso. Inclusive, criminalmente, já há mudanças na lei que fazem com que estas pessoas possam pagar por tais fatos. Então, não vá compartilhando coisas que você pensa que sejam verdades sem ter a certeza. Esse foi o quadro Opinião de hoje. Segunda-feira, 7 de março de 2022. Boa tarde a todos. Agora são 12h52.